Palácio positivo, mais um ano em que reeditamos esta parceria com a Associação de Comerciantes do Porto, que tem funcionado muito bem e cumprir a tradição, conjuntamente com o Sr. Presidente, a visitar estas que foram as iluminações de Natal que alegraram a nossa cidade desde o dia 1 de dezembro e que também cumprindo, cumpri ocupações de sustentabilidade e ambientais e correspondem também ao apelo que foi lançado com horários reduzidos. Conjuntamente com outras iniciativas que ao longo deste mês de dezembro foram acontecendo para dinamizar as nossas principais ruas com o comércio e também assim contribuir para nesta época ajudar o comércio tradicional, incentivando a vinda ao comércio tradicional. Tivemos um conjunto de outras iniciativas que aconteceram especialmente ao fim de semana, também em lugares de comércio e portanto mais um ano em que esta parceria resultou e deu luz à nossa cidade. O que nós sentimos por parte de grande parte dos comerciantes é que foi um ano de ganho e que cria provavelmente uma grande sustentabilidade de continuidade de uma cidade com comércio ativo. Estamos felizes por termos contribuído de forma positiva com este tipo de iluminação, como disse a ser vereadora, uma iluminação sustentável. contribuísse para também as pessoas sentirem esse espírito natalício de uma quadra que é tão importante para os comerciantes. O que nos fazem chegar a grande parte dos comerciantes é que foi muito positivo. Quando dizem que foi muito positivo é que provavelmente foram melhores que os anos anteriores. E o balanço que nós fazemos é que este ano conseguimos ultrapassar os anos difíceis da pandemia, mas provavelmente superar os anos normais dos anos anteriores à pandemia. Isso é ótimo, é fantástico, mostra que é uma cidade ativa e ativa também no comércio, nomeadamente ativa no comércio de rua numa época tão importante como o Natal. A CIDADE NO BRASIL